Revelando os babados de quem será hoje, hein? Tá, o Andin, se vai se vestir também de mulher, o Andin escovou o cabelo, pranchou-se, maquiou todinho, parece uma mulher mesmo, viu? E olha só como ficou o Andin, gente, eu fiquei impactada, e você não sabe como é que tá a Renatinha, e o Boff, e o Itro ficou espetacular, viu? E eles vão arrasar aí na avenida. Eita, meu povo, eu mesmo tô bastante curiosa pra saber o que é que vai acontecer lá. E olha só, gente, todos ali, ficou bastante ali, todo mundo arrumado, viu? E eu vou deixar vocês conferirem tudo aí no vídeo. E se você gostou desse vídeo, comente bastante, curta bastante, e não se esqueça de ativar o seu sininho, que é muito importante, pra você não perder nenhum vídeo. E se inscreve, viu, gente, que é muito importante você se inscrever. Então é isso, eu tô de olho. Se você estava achando ruim o blush rosa... Vou lançar o colorido. Vem agora, viu? Segura aí. Aqui, já tô com as paletas de cores, entendeu? Pra mim escolher. Vem aí, viu? Estava achando ruim o rosa, segura as cores agora, que vai vir aí. Beijinhos. É só te dar a ideia, agora segura, viu? Valeu, viu, mulher? Amei. Não tem que amar, né? Eu tô adorando. Isso. Tá certo. Um olho verde, carregar. Já começou as preparações, eu vou ali, eu chego no 1, 2. Vamos preparando aqui, que eu chego já. Preparativos aqui, a mil, honra. Honra. Deixa eu ver essa make. Gostou. Tô chocada, tá linda. Gostou mesmo? Gostei, hoje tem bebê, vem pra não se passar. É eu? É. Não, mãe, não. Máximo, um Red Bull. Só isso. Tá bom. As comportações, a moça direita, né? A sua pessoa é a moça mais linda do mundo. Gostou da minha mãe. Ela não ficar se passando, porque o gente pode se passar, não. Todo mundo tá lá embaixo, viu? Eu quero saber. É não, porque tá bom. Me comportar com uma boa rainha. Me explica o que é isso. Eu nem vi a ele. É melhor não ver, pra você conseguir... Então, pronto. Joga o cabelão assim, ó, vai. Eu acho que ele tá se realizando, por causa da infância. Ele falou mesmo, mas... Falta a francesinha. Já vi a história dele? A história que ele falou, de quando ele era mais novo. Conta aí, o que tu contou pra mim ontem? É porque lá em casa... Ó, eu posso ficar lá em casa, tem mulher. É como se é criança, você se espelha... Não, você não. Fala você. Você. Aí. É, essa é a história do Ítalo. Quando eu ficava lá. Essa é a minha história. Pra maquiar, mandava de status. Isso é o que fazia. É, eu vou de status, tá aí, já. Ah, agora ele vai realizar o sonho dele. Menina, um moco babá. Joga, deixa eu ver aí. Caramba, mano. Você não me vê, né? Não. Morra. Falta uma pranchinha aqui, deu um enganche. É, pastora Renalda. Não abre o olho, de novo é borrar. Olha que bonitinho. Hoje não temos Miguel. Temos Miguelita. Não, temos Camilinha, amor. Porque ele vai de Camilinha, entendeu? Miguelinha, então. É, Miguelinha. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Tá muito lindo. É, pastora, o homem apaixonado passa por isso, viu? Faz parte. Não estranho ver seu filho do jeito que você já viu hoje, não. Que é babado. Olha o teu filho, já viu? Já viu? O quê? Não, não vi não. Não tô preparada pra ver, não. Ó, vem cá, Miguel. Não tô preparada pra ver isso. Não tô preparada. Eu não tô preparada. Um xílio. Ela, cada um que ela vê... Tá babado, minha filha. Eu vou tirar um gel da minha unha, que eu tenho um gel de anos aqui. Não vai dar tempo pra eu me maquiar. E é isso. Eu vou usar a sua roupa e vou. Esse sandálio, esse salto é o quê? Elas pediram a tua mãe? Meu Deus, pastora. Né? Que rir. Não tem jeito, não. E tu traz, né? Na nossa mãe, né? Na minha sogra, menina. Esse tendo é lindo, né? É cruzado, né? E esse tem de calça, né? É só da beijão. É? É. Passada. Esse também é. Garota. Eu ganho muito, graças a Deus, né? Então, pra gente ganhar a sua bunda. Eita! Chegamos e olha como é que tá o pé do meu trio. Meu Deus! Eu tô nervoso, gente. Que tanta gente é essa? Meu trio é esse aqui, ó. Que é isso? Meu Deus, que loucura é essa? Eu tô em choque. As carregadas tá babado, vi. As carregadas vão daqui, eu vou descer agora pra subir. Meu Deus, que tanta gente é essa? A filhinha agora vai receber os copos. Tá bom. Quem bebe, modere na bebida pra não tá se passando em cima do trio, viu? Ok? Tá bom. Ok? Ok. Ok. Vai beber hoje. Moderação, ok? Ok, né? Ok? É. Pegou. Ai, que lindo. O trio de garrazinho. Vai pegando, vai pegando, vai passando. Vai, vai, vai. Chega, 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 amiga. Chega. Estou em questão. Ah, gente, é isso, né? Olha, e tem cabimento da pobre, mas não tem dinheiro, não. É descartável. Passada. Não tem nada. Olha como é que meu trio tá aqui embaixo, meu Deus. Eita, meu. Eu vou já ir embaixo, eu vou já ir. Dá um oi, filha, pra eles. Chega, menina. Chega, chega. Que coisa linda. Já chegamos aqui no trio, tem comida. A banda tá se organizando aqui. A gente não saiu, o nosso trio tá aqui parado ainda. E os outros trios já começaram lá. O nosso sai já. Tá ficando, tá ficando naquele modelo, viu? Naquele modelo. Agora deixa eu só ver a dose dela. E eu dobrar essa, meu irmão. O negócio é simplesinho, mesmo. Olha, amiga, isso aqui no pescoço, ó. Eita, cabrão. O negócio é simples. Ela não jogou o look da mão, busca não, não foi? Jogou da onda bela. Como rosa. Claro. Agora. Agora ficou lá, pô. Gostei. Ficou muito melhor em você do que em mim, amiga. Choro. Amei. Ficou muito melhor em você do que em mim. Ficou muito melhor em você do que em mim. O que é isso?